e aí galera vou compartilhar com vocês agora um mod do desafio charlie charlie que é conhecido como charlie charlie challenger né aquela brincadeira que o pessoal aí tá fazendo aí agora né viralizou virou a moda idade do momento eu fiz aí o cleo mod para zoar mesmo mais de zoeira aqui para a gta san andreas do pra você poder tá fazendo aí o desafio charlie charlie com o cj junto com ele é mais pra zoeira mesmo então eu vou demonstrar aqui ó como vocês vão ativar seis está nem fácil a instalação um arquivo clero e um arquivo lá dentro da pasta models da pasta txd então pra ativar vocês digitem a palavra charlie tá só escrever a palavra charlie vou fazer aqui ó charlie li é só escrever ativou o cj se agacha no chão para escrever colocar o papel e o lápis e vai aparecer aí na sua tela assim ó tá bacaninha lembrando que isso aqui é só zoeira tá não precisa ficar com medo disso não você quiser fazer isso que é com seus amigos né você faça o processo normal como é ensinado aí na internet né então você começa por exemplo assim ó você começa perguntando é charlie charlie ou se tem alguém aí você pergunta aí votar vocês manjam melhor do que eu então ele já vai saber pergunta aí charlie charlie tem alguém aí e logo em seguida aperte a tecla enter do teclado tá aí você espera a resposta para ver se o lápis mexe se não mexer você pergunta de novo charlie charlie ou tem alguém aí por exemplo né charlie charlie você está aí qualquer coisa pergunta assim aí você aperta enter sempre aperte enter após fazer uma pergunta que é para poder receber uma resposta ver se o lápis mexe para o lado direito ou esquerdo como vocês estão vendo aí tem as palavras sim e não e as outras letras são outros idiomas é o mesmo é a mesma palavra sim e não só que tem em espanhol em inglês em japonês em chinês em aramaico e assim vai tá em coreano em tailandês é sempre as mesmas palavras sim e não porque o idioma é universal você pode perguntar tanto em inglês português ou espanhol as entidades aí o idioma de entidades são universal tá elas não escutam por voz é por sensações e emoções e assim vai então não se preocupe pode perguntar em português aqui ela é pro gta é assim então é isso aí quando você quiser sair em determinado momento após fazer suas perguntas aí você pergunta se você pode sair e logo em seguida aperta a tecla backspace aí você espera sair caso diga não né provavelmente vai sair rapidinho mas caso diga não você faça uma outra pergunta que não tenha nada a ver por exemplo você gosta de futebol aí você vê se o lápis vai se movimentar para sim ou não ou se fica parado aí você volta a perguntar de novo eu posso sair aí você aperta backspace logo em seguida para tentar sair para esperar uma resposta se ele aceitar automaticamente o jogo irá fechar aí você vai poder sair de boa então vamos fazer o teste aqui ó para ver se eu consigo sair então aperta backspace agora aqui ó e pronto e prontinho saiu aperta backspace aparece aquele lápis quebrado como se fosse encerrando a comunicação e o jogo volta do normal aí ó você pode controlar o sujeito de boa tá? é simples, coisa simples só para zoeira aí para você zoar com seus amigos aí né no seu gta sand, montar vídeos, fazer qualquer coisa aí então é isso aí sempre lembrando ó ativa com escrevendo o nome charles faça a pergunta e logo em seguida aperte enter e espere a resposta sempre aperte enter após cada pergunta para sair pergunte se pode sair e aperta backspace sempre assim ok? então leia também aí ó não esqueça, leia os arquivos de texto que eu vou deixar aí tá com tutorial também simplesinho aí só para vocês não se perderem então fui!